Música Twin Peaks eleito o melhor filme de 2017? Quando um dos mais respeitados e tradicionais veículos de crítica cinematográfica, a revista francesa Carrier do Cinema, colocou a terceira temporada da série no topo da sua lista anual, ela surpreendeu a todos. Twin Peaks ainda apareceu em segundo lugar na lista da revista britânica Sight & Sound, que na ocasião comentou o seguinte A série épica, anti-investigação e de dobrar a mente de David Lynch, nos deu exatamente o que esperávamos ao nos dar nada do que esperávamos. Com isso, ambas as publicações levantaram um importante e necessário debate. Hoje, quais são as fronteiras que separam o cinema da televisão? Mas afinal, que série é essa que, segundo os próprios criadores, foi idealizada como um filme dividido em 18 partes, feita para um canal de TV a cabo, distribuída por um serviço de streaming, exibida no Museu de Arte Moderna de Nova York e teve sua estreia no Festival de Cannes? Antes de falarmos da nova e reverenciada terceira temporada, Twin Peaks ou Retorno, vamos voltar um pouquinho no tempo e tentar visualizar o caminho percorrido pela série e onde ela se encontra dentro da cadeia produtiva e principalmente criativa das produções seriadas televisivas. Conduzida pela pergunta, quem matou Laura Palmer, a trama começa quando o agente especial do FBI, Dale Cooper, é chamado para investigar o misterioso assassinato da jovem rainha do baile, Laura Palmer. Durante a investigação, Cooper foi então um dos responsáveis por expor as relações, por vezes obscuras, de alguns moradores com a jovem morta. Para isso, ele fazia uso de métodos que envolviam sonhos, criaturas sobrenaturais e muita intuição. Desde que o corpo da jovem foi encontrado à beira de um lago, enrolado em um saco plástico, com evidências de espancamento e estupro, a pacata cidade do noroeste americano Twin Peaks nunca mais foi a mesma. Exibido em 8 de abril de 1990, o episódio piloto foi filmado na cidade de Snowqualmie, no estado de Washington. A série iniciava com o monólogo da personagem Senhora do Tronco, cujas palavras enigmáticas lançavam questionamentos e davam o tom dos acontecimentos. A produção foi encerrada em junho de 1991, após 30 episódios exibidos. Com um ritmo melancólico pontuado pela trilha sonora de Angelo Badalamente, cada episódio da trama correspondia a um dia na vida dos habitantes personagens de Twin Peaks. A série transgrediu o tempo na televisão, encarando que esta poderia ser forma e conteúdo, além de possuir um texto crítico que investigava análises, ao contrário do estilo linear e massificado que a caracterizava até então. Lanchonetes com decoração dos anos 50, poços de gasolina, semáforos, bares, florestas, estradas e um caminhão carregado de madeira são algumas das imagens recorrentes na série. O cotidiano da cidade é retratado com perfeccionismo, onde o normal assume formas estranhas e deturpadas. A existência do mal dentro do ambiente familiar é exposta, mostrando que no próprio convívio supostamente seguro do lar, se escondem elementos obscuros e perturbadores. Não demorou para Twin Peaks despertar o interesse e o engajamento de uma comunidade de fãs que se articulou de forma pioneira num ambiente online no início dos anos 90. Para o especialista em estudos de mídia, Henry James, a série se configurava como o primeiro fenômeno da TV relacionado às possibilidades que a era da internet concebia. Mas se um anão dançando em um quarto vermelho, falando de trás para frente, era uma realidade no início dos anos 90, as coisas nem sempre foram assim. Até a década de 60, a maior parte da produção ficcional televisiva se dedicou a programas com temáticas politicamente corretas em torno do núcleo familiar tradicional, desconsiderando as transformações de ordem social, cultural, comportamental, sexual, racial e de gênero que estavam acontecendo na época. No início dos anos 80, a série Hill Street Blues representou um marco na história da narrativa ficcional televisiva, abrindo portas e influenciando significativamente o campo para que Twin Peaks pudesse traçar seu caminho anos depois de forma mais ousada. O programa inseriu na televisão o uso das narrativas múltiplas entrelaçadas e abertas, contando com uma gama de personagens e situações complexas. Cada episódio retratava um dia na vida dos habitantes de Hill Street. E como esses acontecimentos refletiam na rotina da delegacia local, a série investiu numa visão crítica das instituições americanas, políticas, judiciárias e policiais. E é importante mencionar que o Mark Frost, co-criador de Twin Peaks, integrou a equipe de escritores de Hill Street Blues por três anos. A ideia de que a televisão é apenas um sistema de difusão foi dispersada direcionando os olhares mais para o sistema político, econômico e tecnológico no qual se dão os princípios de produção e as condições de recepção, em detrimento de seu conteúdo. Dentro dessa perspectiva, o imaginário do público, com relação ao que pertence à televisão e ao que pertence ao cinema, foi se construindo. Quantas vezes já ouvimos por aí pessoas elogiando séries como Breaking Bad, por exemplo, dizendo que ela é tão boa que até parece cinema. A partir da década de 80, transformações nessa indústria abriram caminho para o desenvolvimento das narrativas complexas. A popularização da transmissão a cabo e da tecnologia do equipamento de videocassete e gravadores de vídeos digitais, assim como a proliferação de canais, contribuíram com uma maior autonomia e controle do telespectador, capaz de escolher quando e quantas vezes ver ou rever episódios ou cenas, com a possibilidade ainda de analisá-los. Ou seja, o produto televisivo o instiga não só a pensar no ambiente ficcional, mas também a apreciar sua construção. Na medida em que a quantidade de canais cresceu e a audiência reduziu, as redes de televisão perceberam que um programa poderia ser economicamente vantajoso contando com um público pequeno, mas fiel e engajado. Twin Peaks é fruto de uma nova política dos estúdios, que reduz a vigilância sobre o conteúdo da produção, o que facilita o abandono de estereótipos e convenções. A série reuniu em seu inventário de referências particularidades de diversos gêneros, mas é no plano do mistério que ela deixou sua verdadeira marca. Ela ofereceu novas possibilidades de fruição do seu universo narrativo ao dotar suas tramas de uma complexa mitologia, uma simbologia que se tornaria objeto de culto e estudo para seguidores e analistas. Existem também claras alusões às simbologias da filmografia de Lynch, como, por exemplo, O Chão do Red Room, cenário que representava outro mundo e aparecia nos sonhos de Cooper. É o mesmo visto no primeiro filme do diretor, Eraserhead. Talvez uma das mais evidentes referências da série seja o filme Veludo Azul, cuja trama se passa em Lambert Town, também uma cidade madeireira. Como se estabelecesse uma ponte entre as duas obras, o episódio piloto de Twin Peaks inicia com uma imagem do pássaro Robin e uma das imagens que encerra Veludo Azul é a de um tordo, pássaro semelhante a Robin comendo um besouro. Avançando um pouco, chegamos aos anos 2000, e é um nome que traria novas cartas para esse jogo, a HBO. Ela passou a se destacar por produzir conteúdos diferenciados de outros canais e programas, baseada no conceito de seu famoso slogan. O canal, então, passa a imprimir sua marca por meio de séries ousadas, provocantes, profundas e inteligentes, além de se enquadrar no que convencionou se chamar de televisão de qualidade. A partir desse momento, a HBO tem assumido riscos na estética da televisão com ênfase em complexidade narrativa, personagens tridimensionais e foco em anti-heróis. Chamada de pós-moderna por Christian Thompson, A televisão das duas últimas décadas conserva características que articulam ficção e não-ficção, comédia e drama, comerciais e programas, numa justa posição de itens que muito dialoga com a formação multidisciplinar de David Lynch, cineasta que apostou fortemente na ambiguidade e na mistura de tons em Twin Peaks. A utilização de estilos audiovisuais autênticos é uma das maneiras de obter a identificação da série, sobretudo em uma era de complexidade narrativa. A emergência dessa complexidade no panorama televisivo se deve principalmente à mudança de perspectiva relacionada à legitimidade do meio, que passa a atrair de forma crescente o interesse de realizadores oriundos do cinema. It's no longer appropriate to talk about television and movies. It is one. It is cinema. It's the same thing, starting with Sopranos and Breaking Bad. Those are movies. So it's all cinema. There is no more television as such. There is cinema, and it can be seen in the home. It can be seen in the theater. It can be and will be seen in both the home and the theater. And it could be a minute or less, or it could be 90 hours or more. So now we have this new, exciting category of cinema, which is about to have new ownership. It is everywhere, and it's where the public wants it. This idea that the theater owners have, that there is a window, that you can only see a movie for five weeks, it's a joke. The audience will see the movie when they want to see it. So let's not use the term television anymore. Let's not use the term theater. Of course, it's one thing. It's cinema. It will be available everywhere, whenever the audience wants it. The cinema is a language about to get lost and about to die. It's obvious that it's on the way out. There's no reason to suspect otherwise. I think the reason why movies are dropping dead is the same as with the novel. The novel had life in it when it was based upon characters. When the novel was a vehicle for an artist to create characters, there was a novel. People read it. When there was plays, like Shakespeare, anybody, Shaw, there were only good plays, or Moliere, if they wrote good characters. The plots of their plays, their philosophy, their meaning, their politics, are all negligible, mean nothing. Most of them are ridiculous, stupid. They go out of fashion. But good characters stay alive. Movies don't use characters anymore. They use some horrible thing called directors and photography. I prefer television because television uses people. There are no directors on television. Television has much more life than movies. Maybe one day television will die out too. But I think the critics, more than anything, have destroyed films. It doesn't really matter much whether movies look like TV or TV looks like movies or whether the language of cinema is changing. I don't think that pictures are dying. I think that there are good times and there are bad times for movies. The reason I make films, I think films are about passion and that people make a film the same way that they might paint a painting because they're passionate about something and because they like life and they want to reflect that and they put it into a certain form. And that when that passion goes out of movies, that that's when it starts to die like any other art form that just becomes lifeless. Vemos que discussões hoje muito em voga a respeito da morte do cinema já existiam de forma alarmante no início da década de 80 e na verdade, se formos escavar essa problemática encontraríamos suas pegadas pontualmente em toda a história não só do cinema mas da arte em geral. Vamos ser honestos novidades narrativas, tecnológicas, artísticas e estéticas ou seja, qualquer coisa que seja considerada visionária não costuma ser bem recebida logo de cara. Por trás de muitas coisas que hoje são absorvidas e aceitas possivelmente existiu uma recusa inicial. Dada toda essa volta vamos ao ponto de partida que instigou esse percurso e reflexão. A terceira temporada de Twin Peaks sendo encarada como um objeto de arte com qualidades cinematográficas. Depois de 25 anos de sua estreia pairava no ar uma dúvida como ela se comportaria dentro de um contexto mais moderno e totalmente diferente daquele do início dos anos 90. As expectativas e apostas eram realmente altas. Testando sua audiência Lynch estabeleceu uma espécie de negação da própria série se distanciando de qualquer apelo nostálgico barato apenas para ir dispersando sistematicamente em cada parte doses homeopáticas daquele velho passado que tanto amamos. Ele foi então pincelando momentos e pequenas situações que levavam não só os personagens àquele mundo mas também nós, os espectadores que podíamos, por momentos fugazes, revisitar o passado. Mas se esse passado pode ser revisitado ele jamais poderá ser revivido ou recuperado como vimos no literalmente eletrizante encerramento da série quando Cooper tenta reconectar as pontas soltas na história de Laura Palmer e mudar o rumo dos acontecimentos a fim de instaurar a ordem no meio do caos. Essa noção temporal alterada a todo instante estabelece uma relação com aquele passado como se fizéssemos parte dele mas a mensagem é clara e direta precisamos saber olhar para frente e encarar o futuro. Com as possibilidades tecnológicas a seu dispor e toda a liberdade criativa dada pela Showtime imagino que Lynch devia parecer uma criança num parque de diversões solta para brincar durante a produção da série. É importante destacar também o intenso envolvimento do diretor em todas as etapas do processo de construção da temporada que além da direção e do roteiro também assinou funções como o design de som, por exemplo. Recombinando cenas das duas primeiras temporadas e do filme Os Últimos Dias de Laura Palmer com as novas imagens a trama foi integrada de tal forma que os desavisados poderiam até acreditar que se tratava de um mesmo material. Aparentemente desconectados as partes e não episódios como Lynch frisou não tinham os tradicionais cliffhangers ou ganchos típicos das tramas seriadas televisivas mantendo assim uma narrativa suspensa para ser desfrutada pouco a pouco com o avançar dos mistérios e encaminhamentos que eram dispersos. O que dizer do já famoso episódio 8 com sua bomba atômica e o que parece ser uma criação psicodélica ao sabor lintiano para a origem do bem contra o mal? É, sinceramente não sei se estávamos de fato preparados para isso. Diante de uma realidade povoada por múltiplas telas e dispositivos que por sua vez provocam novos hábitos de consumo e comportamento vemos o afastamento progressivo de uma experiência antes coletiva e caminhamos em direção a uma mais individual. Vivemos num mundo de classificações em que tudo parece ter a obrigação de se encaixar em gavetas com divisões e definições muito claras. Sendo assim, não é de se espantar a dificuldade de enquadrar séries como Twin Peaks em categorias únicas. Mas será que é mesmo possível enquadrá-las? Será que o valor do que é considerado cinematográfico está para além do formato de visualização e recepção do público? Será que o cinema morreu? Ou a televisão é um novo cinema? São respostas que talvez só a sabedoria do tempo seja capaz de nos dar. O passado dicta o futuro. É o canal do próprio conhecimento sobre o trabalho Ou para também o bigger